Isso é meu bateiro, é eu e os casca de bala, meu filho! Vai! Falou de diz, e o meu parceiro, casca de bala! Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala até roubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão enga-se Com horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entregada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada, nós não pede uma vaquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada, eu sonhei com isso, meu filho! Mirassol, São Paulo, tudo dançando, porralho e vaquejada! É pra descer a piã, garra de mineração! Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão enga-se Com horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinha tudo beba Agora a galera canta, beleza? Segura o baixinho e meu batera Eu e o casca de bala, nós não pede uma vaquejada Vaquejada é bom e eu gosto Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Joga meu batera Toma! Meu parceiro Juninho, casca de bala